Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estar aqui mais uma vez juntamente com vocês. E hoje eu me peguei meditando na história de Ana, mais uma vez. Ana, ela sempre pedia ao Senhor uma bênção. Ela era estéreo, não podia gerar filhos. O sonho de Ana era dar descendentes ao seu marido. E Ana ora, Ana pede, Ana suplica, os anos se passam. E um belo dia, um belo dia, Ana está no templo, em Siló, ali orando. A Bíblia vai dizer que Ana estava tão angustiada, tão angustiada, que só os lábios dela moviam. E ali em Siló, ali no templo do Senhor, sozinha, Ana fez uma oração diferente. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 11, está escrito assim, ó. E votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos. Deus, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. Mas, a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Você percebe, você percebe que, aqui nesse versículo, Ana, ela faz um voto. Ela quer receber a bênção. Ela quer que o Senhor atende ela, realiza o sonho dela, e ela é específica. Ela pede um filho homem. Ela pede, mas ela faz um voto. Eu quero receber, Senhor. E depois que eu receber, eu darei ele para te servir todos os dias. Você vai perceber que, Deus, Ele se levanta do trono. Ele abre a madre de Ana. E Ana gera Samuel. Depois que ela desmama o menino, ela entrega para ser, vira o Senhor no templo. E o Senhor falou comigo de uma forma tão tremenda aqui. Nessa oração que Ana fez, a oração que moveu o coração de Deus, foi uma oração de alguém que não queria somente a bênção para si. Ana, ela queriam receber, ela queria receber a bênção. Mas ela fez um voto ao Senhor. Senhor, lembra de mim? Atenta-se a tua cela. Me dê um filho varão. E eu prometo, Senhor, que eu vou devolver ele a ti. Essa atitude aqui é a atitude de alguém grata. Sabe por que que, muitas das vezes, as nossas orações não são atendidas? Elas são ouvidas. Mas não atendidas. Porque somos egoístas. Queremos a bênção só para nós. Muitas das vezes recebemos algo do Senhor. E nem sequer nós agradecemos a Ele. Deus não está interessado em formar filhos egoístas. Não. De jeito nenhum. Deus não quer filhos egoístas. Filhos que só o procura para pedir. E depois que recebe, vira as costas. Vai embora. Agora, eu te pergunto neste momento. Lembra daquele dia? Aquela pessoa que só se aproximou de você só para pedir. E depois que você deu o que ela queria, virou as costas e foi embora. Lembra daquele parente que você estimava tanto? Amava tanto? Queria tanto bem? Depois que recebeu o que queria, virou as costas e foi embora. Nem dá notícias. Eu te pergunto como é que fica o seu coração? Partido? Triste? Dolorido? Com Deus não é diferente? Não. Então, nesse momento, mude a sua oração. Faça um voto, como Ana fez. Faça um voto. Deus, se essa causa na justiça sair, eu vou devolver o dízimo para o Senhor e uma oferta para a tua obra. Irmão, Deus precisa de dinheiro? Não. O que interessa para o Senhor é a intenção. Aleluia. Deus, ele está com os olhos atentos. O que importa é a intenção. A intenção de gratidão. Isso agrada a Deus. Não importa a quantidade. Importa é a intenção. A intenção do coração. A intenção de Ana aqui. Em devolver o filho. Para servir todos os dias ao Senhor. No templo. Isso moveu o coração de Deus. E o Senhor atendeu ela. Seja grato. Seja grato a Deus. Não seja egoísta. Não queira a bênção só para você. Não é errado você ser específico. Para o Senhor. Mas quando você receber a bênção. Seja grato a Deus. O Espírito Santo do Senhor está falando ao meu coração. Que tem gente devendo um culto de ação de graças ao Senhor. Porque no dia da prova, da luta, da aflição, da angústia. Você pediu a Deus. Você clamou. Você fez um voto de dar um culto de ação de graças. Você fez um voto de abençoar a obra do Senhor com valor específico. Depois que você recebeu a bênção. A dor foi embora. A luta foi embora. A aflição foi embora. Se esqueceu. Mas o Espírito de Deus me trouxe aqui. Para te relembrar. Seja grato. Porque da onde veio a bênção que você recebeu. Tem mais. Seja grato o tempo todo. Tribute a Deus. A honra e a glória. Porque quem fez foi Ele. Quem fez foi Ele. Aleluia. Deus, Ele é capaz de usar pessoas para te abençoar. De abrir porta. Mas a honra é de Deus. A honra não é para alguém. A honra não é para o dinheiro, não. É para Deus. É Ele. É Ele que faz. É Ele que realiza. É Ele. É Ele. O Senhor. Ana foi grata. E Ana gerou mais filhos. Ela não gerou só Samuel. Ela gerou mais filhos. Eu acredito que se Ana não tivesse sido grata e cumprido o voto, ela não iria gerar mais filhos. Mas ela foi grata. Aleluia. Seja grato a Deus. Tribute a Deus. Toda honra e toda glória. Faça um voto com Deus nesse momento. Você que ainda não recebeu a bênção que você pediu. Diga, Deus. Eu vou dar um culto de ação de graças na minha casa, na minha rua, na minha igreja. Eu vou ser grata ao Senhor. Eu vou testemunhar. Eu vou sair propagando por aí o milagre que o Senhor realizou. O que importa é a intenção de gratidão. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Tem muita gente que só quer a bênção, mas não quer o abençoador. Recebe a bênção, vira as costas, vai embora. Recebe a bênção, sai dos caminhos do Senhor, vai embora. Agora, Deus não quer isso pra você. Deus quer que você venha pra presença dEle. Fique na presença dEle. Irmão, mas eu não consigo. Não existe santos. Existe pecadores em busca da perfeição em Cristo. Existe pecadores em busca da santidade no Senhor. Caiu, decida se levantar, mas não se afaste da presença. Não vigiou, acabou pecando. Decida se levantar, não se afaste da presença. Mas estão me criticando. Sempre vão existir críticos. Sempre vão existir pessoas com pedras na mão, pra te apedrejar, pra te ver lá embaixo. E não é pessoas de longe, não. São pessoas de perto. Mas você está servindo quem? É o Senhor. E o que importa é o que o Senhor pensa ao teu respeito. Ele sempre está com as mãos estendidas pra você, pra te ajudar a levantar. Não se afaste da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você crê nisso? Diga, eu creio. Diga aí, eu creio. E eu vou ter testemunho pra contar. Pra glorificar a Deus. Você vai ter testemunho pra contar. Pra glorificar a Deus. Você vai ter testemunho pra contar. Aleluia. Glória a Deus. Pra glorificar a Deus. Você crê nisso? Você que crê, tem uma opção aqui embaixo. De você compartilhar nos grupos do Facebook. Você pode enviar pra alguém essa palavra. Essa transmissão. Você pode marcar alguém aí embaixo nos comentários. Porque alguém tá precisando ouvir essa palavra. Da parte do Senhor. Você pode fazer isso? Às vezes nós estamos tão focados em nós. Que a gente se esquece que tem gente precisando se alimentar da palavra. A gente tá tão focado na nossa dor. Que a gente se esquece que... Existem pessoas. Que precisam também. Precisam ser abençoadas. Existem pessoas agora a ponto de se suicidar. Pessoas sem direção. Perdidas. E você pode fazer com que essa palavra chegue até essa pessoa. Tem a opção de você enviar pra alguém. Faça isso. Existe muita gente nos grupos do Facebook. Você pode enviar esse vídeo pros grupos. Existe muita gente lá. Na sua lista de amizade. Você pode enviar esse vídeo lá pras pessoas. E o nome do Senhor será glorificado. O que importa é a intenção. Deus está olhando pra sua intenção. A intenção do seu coração. A intenção de gratidão. Move o coração de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique na paz. E se inscreve no papel. E a gente vai para seus amigos. É muito paratais.